Quando uma criança desenha, ela explora o mundo e expressa seus sentimentos da melhor forma. Você já pediu para uma criança se desenhar? O que quer ser no futuro, quando crescer? A gente deu essa missão para algumas crianças e os resultados foram incríveis. A CIS procurou eternizar esses sentimentos. Como? Tirando do papel. Fazendo um boneco de verdade, igualzinho ao desenho. E agora você também vai poder fazer o mesmo. É só pedir para uma criança fazer um desenho com o tema O que quero ser quando crescer? Aí cadastra o desenho no site e pede um montão de votos. Vão ser 75 chances de ganhar. Os autores dos 60 desenhos mais votados ganharão um kit de produtos CIS para começar a volta às aulas super colorida. Dentre os mais votados, 15 desenhos serão escolhidos pelo júri CIS para serem transformados em bonecos exclusivos. E tem mais! O júri também vai escolher outros 15 desenhos, dentre todos os participantes, sem importar o número de votos. Os autores também vão ganhar os produtos e os bonecos exclusivos. Participe! 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 A CIDADE NO BRASIL